Olá! No Blitz da Copa de hoje você vai ver! Funcionamento da linha Turismo vai ser parcial durante a Copa do Mundo. Porto Alegre vai adotar ponto facultativo nos dias de jogos. Governo vai multar empresas aéreas que não cumprirem horários de pousos e decolagens. As empresas aéreas que não cumprirem horários durante a Copa do Mundo vão ser multadas. O valor da penalidade pode chegar a R$ 90 mil. O governo pretende aplicar multas para controlar o caos nos aeroportos brasileiros durante a Copa. De acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o monitoramento dos serviços prestados aos passageiros vai ser reforçado. A fiscalização também vai ser feita em aeronaves e no cumprimento dos horários de pousos e decolagens. As multas variam de R$ 12 mil a R$ 90 mil. Do aeroporto Salgado Filho, Mariana Fritz. Desde o dia 1º de maio, o aeromóvel funciona em tempo integral e nos mesmos horários do trem Zurb. Antes dessa data, o funcionamento era só em dias úteis para possíveis ajustes. A partir deste mês, o valor da passagem é de R$ 1,70 e tem direito à integração à rede metroviária. A Prefeitura lançou, na última quarta-feira, o aplicativo da Copa. A novidade conta com atrações de serviços e entretenimento para mobilizar turistas e moradores. No aplicativo Poa, é possível conferir a agenda cultural, lista de bares, notícias e mapa da cidade. Nele também é possível conferir informações sobre a Copa do Mundo em Porto Alegre. E a linha turismo da capital vai sofrer alterações durante o Mundial. O serviço vai funcionar parcialmente. A linha turismo de Porto Alegre atualmente tem dois trajetos. Um que vai pelo centro histórico, passando pela usina do gasômetro e a redenção, e outro que vai pela Zona Sul, dando ênfase aos aspectos naturais da cidade, como a praia de Ipanema. Serão 28 dias que o linha turismo centro histórico estará funcionando todos os dias, com exceção dos dias em que acontecem jogos na cidade. Mas durante a Copa, o linha turismo Zona Sul não estará acontecendo. Os vários roteiros para a Zona Sul serão postos à disposição pelas agências de turismo. Porto Alegre vai adotar ponto facultativo nos dias de jogos na cidade. A decisão foi divulgada quarta-feira pelo prefeito José Fortunati. Dessa forma, os órgãos públicos vão funcionar apenas pela manhã. À tarde, o funcionamento vai ser facultativo. O meio expediente ocorre também nos dias de jogos da seleção brasileira. Termina aqui o Blitz da Copa. Para mais informações, acesse o nosso site. www.eusaufamecos.net.editorialj Tchau!